As escolas públicas que aderiram ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foram certificadas pelo Ministério da Educação. A cerimônia foi no Palácio do Planalto e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. 43 escolas públicas do ensino básico foram certificadas pelo Ministério da Educação por adotarem um modelo de gestão na área educacional, didático-pedagógica e administrativa. A educação é prioridade. Nosso objetivo não é só formar um bom estudante na Escola Cívico-Militar, mas também formar o cidadão que conduzirá o destino desta grande nação. A adesão ao programa ocorre de forma voluntária pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal. Os militares atuam no apoio à gestão escolar e educacional, enquanto professores e outros profissionais continuam responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico. Durante o evento, foram anunciadas 89 novas vagas para o ano que vem. Atualmente, 127 escolas colocam em prática o modelo no país. O que nós queremos com as escolas civis-militares? Mostrar para todos os pais que onde há hierarquia, disciplina, respeito, amor à pátria, dedicação, a garotada tem como aprender e ser alguém lá na frente. O que nós pais mais queremos? Que nossos filhos sejam melhores do que nós. A meta do Ministério da Educação de implantar o modelo cívico-militar em 216 escolas até 2023 foi antecipada para 2022.